O livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 8, está escrito assim Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas Com maldição sois amaldiçoados Porque a mim me roubais Vós, toda nação Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois façam prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós uma benção tal Que dela vos advenha a maior abastança Nós vamos falar essa noite sobre o dízimo Nós vamos mostrar para a igreja hoje E para você, meu irmão, que está ouvindo aí na sua casa No seu carro, no CD Você que está ouvindo aí na nossa web rádio Em algum lugar Você está sendo alcançado Ou mesmo pelo Youtube Queremos mostrar para você, amado A luz das escrituras De uma forma clara Simples E objetiva Que o dízimo não é obrigatório E na verdade, irmãos Prestem atenção, por favor Não conversem, não andem Evitem o máximo Em nome de Jesus E na verdade, irmão Isso já deveria Ser conhecido dos pastores Eu até acredito, amado Que muitos pastores sabem Que o dízimo não é obrigatório Agora que eles não querem pregar Isso, não querem ensinar isso para a igreja Mas nós vamos mostrar aqui, irmão Já que eles usam esse texto Para mostrar o beabá Que o dízimo é obrigatório Nós vamos mostrar esse texto Para mostrar o beabá Como é simples saber Que o dízimo não é obrigatório Amém, igreja? Então nós vemos o que aqui no texto, irmãos? Vamos aqui por parte, com calma Que nós queremos aprender Nós vemos no texto Deus Cobrando o dízimo E Deus está de fato Cobrando o dízimo, sim Mas Deus está Cobrando o dízimo De quem? No versículo De número 9 Ele diz Com maldição sois amaldiçoado Porque a mim me roubais Vós Toda a nação Então Deus está falando Que tem uma nação Que ele está chamando Que estão roubando a ele Que estão debaixo de maldição Que estão roubando a Deus E que Deus está cobrando isso Chamando de ladrão realmente Que não está dando o dízimo Mas Deus está cobrando isso De quem, igreja? Nós vimos aqui De uma nação No verso 7 Você vai notando aí Deus está de fato cobrando o dízimo Mas está cobrando o dízimo De uma nação Está aqui o verso O verso 9 Deus está cobrando o dízimo De uma nação E que nação Deus está cobrando o dízimo? Malaquias 1 Versículo 1 Peso da palavra do Senhor Contra Israel Pelo ministério Pelo ministério De Malaquias Então o que nós estamos vendo aqui? Que esta carta É um peso É uma sentença É uma exortação É uma repreensão De Deus Mas para quem é? Que o texto Versículo 1 Israel Israel é o que? É uma nação Deus está cobrando o dízimo De uma nação E a nação Que Deus está cobrando o dízimo É a nação De Israel E por que Pastor Jadel? Por que Deus está cobrando o dízimo? Por que Deus está cobrando o dízimo Da nação de Israel? Deus não está cobrando o dízimo De todas as nações Essa cobrança não foi Para todas as nações Foi Para Israel E por que Deus está cobrando o dízimo Da nação de Israel? Porque o dízimo Para a nação de Israel É um mandamento Do Senhor O dízimo É um mandamento Do Senhor Para a nação De Israel Por isso Deus está cobrando o dízimo Da nação de Israel Vai até Levíticos Capítulo 27 Versículo 30 Levítico é Gênesis Levítico Terceiro livro da Bíblia Capítulo 27 Versículo 30 E o versículo 34 Aqui está Deus está cobrando O dízimo De uma nação E essa nação É Israel E por que Deus está cobrando o dízimo Da nação de Israel? Porque é um mandamento Do Senhor Para a nação de Israel Olha o que diz Levítico 27 Versículo de número 30 Também Todas as dízimas Do campo Da semente Do campo Do fruto Das árvores São do Senhor Santas São ao Senhor Versículo 34 Versículo 34 Estes são Os mandamentos Que o Senhor Ordenou a Moisés Para os filhos De Israel Aonde? No monte Sinai Então preste bem atenção Deus está cobrando o dízimo Sim Mas está cobrando o dízimo De uma nação E a nação Que Deus está cobrando o dízimo É a nação de Israel E por que Deus está cobrando o dízimo Da nação de Israel? Porque o dízimo Era um mandamento De Deus Para a nação De Israel Nós vimos aqui Dará todos os dízimos Ao Senhor Serão santos Esses são os mandamentos Que o Senhor Ordenou a Moisés Para os filhos De Israel E eu lhe pergunto Irmão Você é israelita? Não Você é judeu? Também não Então o dízimo Não é a cobrança Para você O dízimo Não é a cobrança Para nós O dízimo É a cobrança Para uma nação Israel Deus está cobrando o dízimo Da nação De Israel E por que Deus não cobra o dízimo De outras nações? Porque o dízimo É um ritual religioso Da religião Judaica Ele é um rito religioso Ele é um ritual Que Deus estabeleceu Quando o povo de Israel Amado Saiu do Egito Eles caminharam Três meses De viagem Pelo deserto Até chegar No monte Sinai Deus direcionou Moisés Leva o povo Para o monte Sinai Caminharam três meses No deserto E êxodo 19 Verso 1 Quando chegaram Ao monte Sinai A um lugar A um lugar onde Deus Onde Deus ordenou Que eles Fossem Eles passaram lá Dois anos Dois meses E vinte dias E nesse período De dois anos Dois meses E vinte dias Que eles passaram Ao pé do monte Sinai Ali Deus Deus Deu a lei A Moisés Para a nação Judaica Para o povo Judeu Então foi Naquele tempo Naquele momento Naquele período Que Deus Levou o povo Para o monte Sinai E ali O povo passou ali Dois anos Dois meses E vinte dias Ali Enquanto eles estavam ali Deus estava dando Mandamentos Deus estava dando A lei Para que eles pudessem Continuar caminhando Como a nação De Deus Eram quase Três milhões De pessoas E Deus Deu ali As leis Ritualísticas As leis cerimoniais De culto Incluindo Que estava incluindo O dízimo E a guarda do sábado E outras coisas mais E Deus Deu ali ao povo Por intermédio de Moisés Por isso Amados Que Deus está cobrando O dízimo Na nação de Israel Por isso Deus está cobrando O dízimo Dos judeus Que seguem A religião judaica Porque Para eles É lei Para eles É lei E nós Não somos Judeus E Nem seguimos A religião judaica Nós somos Gentios E seguimos O que é irmãos? O cristianismo Seguimos o cristianismo E o cristianismo Querido Ele não tem Nada a ver Com o judaísmo O judaísmo E o cristianismo São duas religiões Completamente diferentes Por exemplo O cristianismo Ele segue a Cristo O judaísmo Ele segue Moisés O judaísmo Ele guarda a lei O cristianismo Ele vive A graça O judaísmo Está Estão na antiga aliança O cristianismo Está Na nova aliança Então foi ali No pé do monte Sinai Quando Moisés Levou o povo Para lá Na ação Que Deus escolheu Que Deus Deu as leis E junto com as leis Deus deu A lei Do dízimo Foi ali Que nasceu A religião judaica Foi ali Que nasceu O conhecido O judaísmo Que é a religião judaica E como já falei Não tem nada a ver O judaísmo Com o cristianismo São duas religiões Totalmente Diferentes Se eu pegar uma coisa Do judaísmo E querer obrigar você A seguir Essa regra Essa lei do judaísmo Era a mesma coisa De eu querer obrigar você Também a seguir Alguma lei Do islamismo Seria a mesma coisa De eu querer obrigar você Também a seguir A lei do budismo Porque é uma religião Que não tem nada a ver Com a nossa São doutrinas Que não tem nada a ver Com a doutrina Neotestamentária Que eu duvido Novo Testamento São doutrinas Que não tem nada A ver com aquilo Que Jesus ensinou Então amados É isso Por isso Deus Está cobrando o judaísmo Da nação de Israel Você entendeu? Deus está cobrando o judaísmo Malaquias 3 Do 8 ao 10 Está sim Não está amém? Mas ele está cobrando o judaísmo De uma Nação E a nação Que Deus está cobrando o judaísmo É a nação de Israel E por que Deus está cobrando o judaísmo Da nação de Israel? Porque para a nação de Israel O judaísmo era Lei Era um mandamento E por que que era um mandamento O judaísmo Para a nação de Israel? Por que que era a lei Para a nação de Israel? Porque a nação de Israel Recebeu a lei Por intermédio Deus deu a lei Por intermédio de Moisés Lá no pé Lá no pé do Monte Sinai Quando eles saíram Do Egito Caminharam 3 meses Chegaram ao pé do Monte Sinai Passaram 2 anos 2 meses e 20 dias E receberam essas leis Aí agora eles estão caminhando No meio do deserto 40 anos agora Com essas leis Para cumprir essas leis Pronto Por isso Que Deus está cobrando o judaísmo Da nação de Israel Você já entendeu até aí irmão? Não é bem claro A palavra É bem simples Eu não quero complicar Porque assim Olha A primeira pregação que eu preguei Foi um estudo muito complexo E foi importante Porque teólogos Vão avaliar a nossa pregação E está lá na internet já Aquela pregação Parte 1 e parte 2 Para os teólogos Cala a boca de qualquer um Seja quem for ele Num tempo onde ele correr Ele tem que assumir realmente Diante do que está escrito ali Que o diz não é obrigatório Agora essa pregação Que nós estamos trazendo hoje Certo? Os teólogos podem olhar também Se quiser Mas essa pregação aqui Irmão É para o povão É para nós Não temos teologia Que não somos formados Que não temos letra Para os irmãos que mal estudaram Para os irmãos que não tem curso Que não tem faculdade Os irmãos que tem pouca leitura Essa pregação é para você entender Com toda simplicidade Por que que Deus Por que que o diz não é obrigatório Para nós Para a igreja Porque nós vemos aqui Que o diz não é obrigatório Sim, mas era Para o povo judeu Então isso aqui já ficou bem claro Por isso a gente Quer explicar bem detalhado E bem simplicidade Para os irmãos entenderem Agora vamos ver o seguinte Vamos ver o seguinte Vamos ver como era Que os judeus davam o diz Como era que os judeus Já que nós entendemos Que o diz Era para o judaísmo Então vamos entender Agora estou olhando Para o Ozaio aqui Me lembrando O Ozaio Ele vem culto Vistar a gente Por coincidência O Ozaio Coincidiu de novo Pegar essa questão do diz O senhor ouviu Aquelas duas primeiras Mais complexas Essa aqui o senhor Não ouviu ainda não Mas Vamos ver como era Que os judeus davam o diz Já que o diz Era para eles E não tem nada a ver Conosco Mas vamos ver Como era que os judeus Davam o diz Para ver se tem alguma coisa Com que os pastores Estão colocando para o povo Vamos lá em Deuteronômio 14 Verso 22 Nós estamos aí Número Números Aí vem Deuteronômio Deuteronômio 14 Vamos ver como era que os judeus davam o diz Eles davam o diz 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 Como o cristianismo é uma religião Como o islamismo é uma religião Como O budismo é uma religião O judaísmo é uma religião Nós sabemos que religião alguma Debaixo desse céu Leva a Deus A não ser Jesus Cristo Nosso Senhor Somente Ele Então vamos ver como era que os judeus davam o diz Deuteronômio 14 22 a 29 Achou? Vamos ler Depois a gente fala Certamente darás o diz De toda novidade De toda novidade da tua semente De cada ano Que cada ano se recolher no campo E perante o Senhor teu Deus No lugar que escolher Para lhe fazer habitar o seu nome Comerás os dízimos do teu cereal Do teu mosto Do teu azeite E os primogênitos das tuas vacas E das tuas ovelhas Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus Todos os dias E quando o caminho Te for tão cumprido Que os não possa levar Por estar longe de ti O lugar que escolheu o Senhor teu Deus Para lhe pôr o seu nome Quando o Senhor teu Deus Te tiver abençoado Então vende-os Ata o dinheiro na tua mão E vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus E aquele dinheiro Dará por tudo O que deseja a tua alma Por vacas Por ovelhas Por vinho E por bebida forte E por tudo o que te pedir a tua alma Come-o ali Perante o Senhor teu Deus E alegra-te tu E a tua casa Porém Não desampararás o levita Que está dentro das tuas portas Pois não tem parte nem herança contigo Ao fim de três anos Tirará todos os dízimos Da tua novidade No mesmo ano E os recolherás Nas tuas portas Então Virá o levita Pois nem parte nem herança Tem contigo E o estrangeiro E o órfão E a viúva Que estão dentro das tuas portas E comerão E fartacião Para que o Senhor teu Deus Te abençoe Em toda obra das tuas mãos Que fizeres Amém Pronto Nós temos aqui Como era Que Os judeus Eles eram obrigatórios Dar o dízimo Agora como é que eles davam o dízimo Olha se tem alguma coisa a ver Com o que os pastores estão ensinando Já que eles estão querendo colocar Que o dízimo é obrigatório Mas vamos ver se pelo menos Eles estão colocando Da forma correta Como é que era Primeiro O que é que nós vimos aqui Nós lemos Fizemos uma leitura Agora vamos ver os versículos O que é que eles dizem Primeiro O dízimo Era dado Todo ano Ou uma vez por ano Verso 22 Certamente dará o dízimo De toda a novidade Da tua semente Que cada ano Se recolher no campo Então o dízimo era dado Cada ano Cada vez que ele plantava E colhia Então ele dava Por exemplo Para nós aqui O milho só dá uma vez por ano Feijão só dá uma vez por ano Quando dá Pela chuva Então assim Uma vez por ano Eles passavam lá Pegavam o legume Que eles tinham plantado E ali Era o dízimo Uma vez por ano Eles davam o dízimo Era uma vez por ano Segundo Eles levavam o dízimo Vamos supor Eles pegavam 10% Do feijão 10% do milho 10% de quantidade Não era de dinheiro não Irmão Eles desbulhavam o feijão Pegavam 10% Da quantidade do feijão Vamos supor Deu 10 sacos Ele pegava um Deu 10 sacos de milho Ele pegava outro Tinha produzido naquele ano Tinha produzido 10 vacas Ele pegava uma 10 ovelhas Ele pegava uma Então ele pegava tudo Que ele tinha produzido naquele ano E aí Ele diz o que? Que levava o dízimo Para o lugar que Deus ordenava Verso 23 Perante o Senhor teu Deus Lugar que escolher Para lhe fazer habitar o seu nome Comerás os dízimos Do teu cereal Do teu mosto Do teu azeite E os primogênios Das tuas vacas E das tuas ovelhas Para que aprenda a temer o Senhor teu Deus Todos os dias Então ele manda pegar o dízimo Que era um quilo de arroz Ou aliás Um saco de arroz Um saco de feijão Um saco de milho Né? Décima parte de tudo Que ele tinha feito Uma vaca Uma ovelha Décima parte de tudo Ele pegava aquelas coisas todas E levava para o lugar Onde Deus havia estabelecido o nome dele É lá em Jerusalém Deus tinha colocado lá aquele templo Olha ali é o lugar que vocês vão Para fazer a cerimônia do dízimo Então onde vocês estiverem Em qualquer lugar Dos territórios aí Vocês levam o dízimo para lá Para lá Mas aí ele faz o seguinte Faz o seguinte Se o lugar fosse longe Se fosse muita coisa para levar E o lugar fosse distante Então ele ensina que A pessoa deveria vender Pegar o dinheiro E levar No lugar das coisas Já que não dava para levar tudo Então vende Pega o dinheiro Bota no bolso E leva para lá Olha o verso 24 E quando 24 e 25 E quando o caminho Te for tão comprido Que não o possas levar Por estar longe de ti O lugar que escolher o Senhor teu Deus Para lhe pôr o seu nome Quando o Senhor teu Deus Te houver abençoado Então vende-os E ata o dinheiro Na tua mão E vai ao lugar Que escolher o Senhor teu Deus Amém? Então quer dizer O israelita Ele ia pegar 10% da novidade Do fruto dele Para levar Para onde Deus tinha mandado Aí como não dava para levar Porque era longe E era muita coisa E ficava complicada a viagem Deus mandou o que? Vender Vamos supor Vendeu tudo Deu mil reais Pronto Pega os mil reais Bota no bolso E vai Para o lugar Que Deus mandou E lá fazer o que Com esses mil reais Pastor? Colocar de oferta Lá dentro Da caixinha de oferta Do tempo de Salomão? Não Verso de número 26 Ele diz Ele diz assim E aquele dinheiro Dará por tudo Que deseja a tua alma Por vacas Por ovelhas E por vinho Por bebida forte E por tudo Que pedia a tua alma Come-o Fazer o que irmão? Come Ali Perante o Senhor Teu Deus Te alegra Tu E a tua casa Olha como é que o No lugar onde está A casa de Deus Que era lá em Jerusalém Que agora a casa de Deus Não existe mais A casa de Deus é nós É eu, é você Lá onde estava A casa de Deus O tempo Ele ia Chegava lá O que ele fazia? Dava de oferta O dinheiro era Pegava o dinheiro Comprava o que ele quisesse Até vinho e bebida forte Está aí o verso 26 Até vinho e bebida forte E comia ele E a casa dele E se alegrava Na presença do Senhor Isso era o dízimo Amém? É assim que os pastores Estão ensinando aí irmão? Sim ou não? Não, fala que é para sair aqui Para o povo Sim ou não? Está vendo aí pessoal? Você está ouvindo aí Na internet Na rádio Essa mensagem aqui irmão Amanhã ela já está na internet Em nome de Jesus Porque o povo tem que abrir o olho Meu irmão Chegar numa igreja Meu filho Se tiver um pastor Brigando cidadismo Você diga Pastor sim Pastor Eu vou dar o dízimo Vou sim Mas eu vou dar o dízimo Do jeito que o judeu dava Tu só não está usando Malaquias 3 e 10 Depois eu vou Vai lá Deuteronômio capítulo 8 Verso 26 Eu vou pegar meu dízimo Pastor Vou lá para Israel Vou levar minha família Vou passear com ela E lá vou comer E vou beber Tudo que me der na tela Tudo que me der vontade Porque era assim que pagava o dízimo No tempo No tempo Naquele tempo Irmão O que nós vimos aqui Nós vimos aqui o que Que o dízimo era uma cerimônia religiosa Você entendeu Era uma cerimônia religiosa O dízimo era uma cerimônia religiosa O camarada Ele não podia fazer o que quisesse com o dinheiro Não Ah eu vou comprar um carro Não vou comprar uma casa Não Ele tinha que ir para onde Deus mandou Comprar comida Bebida Carne Animais Matar Fazer uma festa E se alegar com a família Ali Era um ritual Era uma cerimônia religiosa O culto O dízimo judaico Não foi isso que ficou claro? Ficou muito claro Você ia com a sua família lá Você comprava o que a sua alma desejasse Mas de gado De ovelha De vaca De bebida Para você consumir E se alegrar Você tinha que fazer isso Na presença de Deus Ai rapaz O meu dízimo deu cinco mil esse ano Eu vou guardar para comprar um carro Não Eles tinham Que comer Aquele dinheiro E usar aquele dinheiro Para fazer ali Um ritual religioso Uma cerimônia religiosa Na presença de Deus Amém igreja? Vocês entenderam isso aí? Amém? E não é assim que estão fazendo Nas igrejas hoje Já que é para obrigar o dízimo O povo dar o dízimo Então obrigue do jeito que é para ser Que na verdade Dízimo não é obrigatório Mas se estão obrigando Né? Se estão obrigando Então faz do jeito que Ensina o resto Manda o povo pegar o dízimo E comer Agora Acontece o seguinte também A cada três anos Preste atenção A cada três anos Os dízimos eram dados Aos levitas Aos estrangeiros Aos ófos E as viúvas Verso 29 Olha aí Aliás Verso 27 Porém Porém Judeu A cada três anos A cada três anos Dois anos Vocês como dizem lá onde eu mandei Cada três anos Vocês juntam o que vocês fizeram E vocês colocam tudo lá Na porta da cidade Aí então Verso 29 Então virá o levita Pois nem parte Com a família dele Os onze levitas Talvez não tinham dois mil levitas Exerciam no ministério Então era muita coisa Muita coisa Então os levitas Vinha Levava Para eles Para passar três anos Sustentando a família deles Três anos Sustentando a família deles Com aquilo E também E também vinha Vinha quem mais O órfão Não é isso que ele diz aqui Verso 29 É ou não é? Sim ou não? Vinha também o órfão Vinha quem mais? A viúva E quem era o outro? O estrangeiro Que estava morando lá Dentro da cidade Era esse Esse era O ritual Religioso Do dízimo Era dessa forma A cada três anos Os levitas recebiam O suficiente Que sobrava Para eles sustentarem A família deles Pastor e a carne deles A carne deles Está lá Já é outra passagem bíblica Todos os Sacrifícios Que eles faziam Todo dia Todo dia eles matavam Cordeiro Carneiro Todo dia Todo dia eles matavam Então aquela carne ali Era para eles Era para eles Uma parte daquela carne Queimava para o Senhor Como um holocausto Uma oferta queimada E a outra parte Era para os levitas Sacerdotes E sumo sacerdotes Se alimentar com aquilo Só que O próprio dízimo Que o povo já dava Não ia também Só o grão O dízimo era de tudo Você viu que era de vaca Também de ovelha Tudo Então os levitas Viam recolher o dízimo Uma vez Uma vez a cada três anos E eles vinham Levavam o grão Mas também levavam Ovelhas Vacas Cordeiros Que também dava Para eles ficar Se mantendo Amém pessoal Então amado Então Era isso que acontecia Está bem claro Para vocês Amém Já dá para ensinar Para alguém Já Eu quero que vocês Aprendam para ensinar O propósito da pregação Hoje foi essa Eu disse para vocês Irmão olha Quarta-feira Eu vou pregar Para ensinar Para vocês Para vocês Quando vocês Se depararem Com alguém Para vocês Saberem ensinar Que é que o dízimo Não é obrigatório Então você Vai notar aí Nessas passagens bíblicas É o que eu estou falando E essas passagens bíblicas E você vai saber Facilzinho Mostrar para as pessoas Por que o dízimo Não é obrigatório E Os pastores Que estão obrigando O dízimo Dar o dízimo É Eles deveriam também Mostrar essas coisas Já que eles querem Introduzir isso Por obrigação Nas pessoas Chamando as pessoas Até de ladrões Que não está dando o dízimo Ameaçando as pessoas Até do fogo do inferno O irmão falou para mim Esses dias O cooperador Gilmar Falou para mim Que recebeu uma mensagem Uma pregação De um grupo Que ele faz parte No whatsapp E dizia assim Dízimo Uma questão De salvação Quer dizer Na mente daquele Coitado Se não der o dízimo Vai para o inferno E para ser salvo Tem que dar o dízimo Então Nós vimos aqui Claramente Que o dízimo Não é obrigatório E além do mais Está tudo errado Do jeito que eles estão Cobrando o dízimo Está tudo errado Por quê? Porque O que era o dízimo? Vocês perceberam O que era o dízimo? Vamos ver o que era o dízimo Deuteronômio 14 Verso 22 Ó Certamente Dará o dízimo De toda novidade Da tua Semente Que cada ano Se recolher Do campo Deus está mandando Dar o dízimo De que irmão? Da novidade Da semente Do que planta E do que colhe Então o dízimo Não era dinheiro Dinheiro E não vinha falar Dinheiro Não existia Dinheiro existia Assim ó Já milhares de anos O dízimo Não era dinheiro O dízimo Era O fruto Da terra Que o homem Plantava E o que ele colhia Ali ele tirava A décima parte Para o senhor Se o camarada Tivesse uma peixaria Vendendo peixe E ganhando dinheiro Ele não dava o dízimo Daquilo O camarada Tivesse uma mercearia Vendendo bombom Vendendo chilito Não tinha isso naquela época Vendendo chilito Vendendo arroz Feijão Ele também não dava O dízimo disso Porque o dízimo Era Do fruto Da terra Mas tem outro Versículo também Que prova isso Volta um pouquinho aí Levítico 2730 Levítico 2730 Levítico 2730 Olha a ordem De Deus aqui Está vendo aí Pastores Vocês que obrigam o povo A dar dízimo Manda o povo Dar o dízimo Desse jeito aqui Levítico 2730 Diz Também todas as dízimas Do campo Da semente Do campo Dos frutos Das árvores São do senhor Santas São ao senhor O dízimo de que irmão? Dízimo do campo Da semente Do campo Do fruto Das árvores São do senhor Então era o dízimo Daquilo Que se criava No campo Amém? Dízimo daquilo Que se criava No campo Tanto de animais Como de frutas De árvores frutíferas Como Da safra Do plantio Então o dízimo Era dinheiro Igreja O dízimo O dízimo era Do fruto Da terra Dízimo era Fruto da terra O dízimo O dízimo era Do fruto Da terra Então quando você Falar para o povo Eita Você é o que? O dízimo O rapaz Você está dando O dízimo Então Onde é teu roçado Onde é que você está Plantando Por quê? Porque o dízimo Era o fruto Da terra O dízimo Era o fruto Da terra E outra coisa O dízimo Era para você Comer dois anos E no terceiro ano Você dava para o ófão Para a viúva Para o estrangeiro E para o levita Você está fazendo isso? Cada três anos? Então você não está Dando o dízimo direito Na verdade Como temos falado O dízimo não é obrigatório O dízimo é um ritual Religioso Do judaísmo E por que que Os levitas Recebiam o dízimo? Por que que os levitas Recebiam o dízimo? Vamos ver Lá em números Dezoito E vinte e um E vinte e quatro Nós vimos aí que o ófão A viúva A gente sabe Que o ófão e a viúva São pessoas desamparadas E precisam de ajuda O estrangeiro Também era uma pessoa Desamparada Precisava de ajuda Mas o levita Por que que ele recebia O dízimo? Vamos ver Lá em números Dezoito Números Capítulo dezoito Vamos ver Por que que os levitas Recebiam o dízimo Os levitas Vocês já sabem Né? É a tribo De Levi Vamos lá Números dezoito Vinte e um Vinte e quatro Diz assim Eis que Aos filhos de Levi Tenho dado todos os dízimo A Israel Por herança Pelo seu ministério Que exercem O ministério Na tenda da congregação E nunca mais Os filhos de Israel Se chegarão A tenda da congregação Para que não levem Sobre si O pecado e morra Mas os levitas Administrarão O ministério Da tenda da congregação E eles levarão Sobre si A sua iniquidade Pelas vossas gerações Estatuto Perpétuo será E no meio Dos filhos de Israel Nenhuma herança Herdarão Amém Até o verso vinte e quatro Porque os dízimos Dos filhos de Israel Que oferecem ao Senhor Em oferta alçada Tenho dado por herança Aos levitas Porquanto eu lhes disse No meio dos filhos de Israel Nenhuma herança tereis Amém Então nós temos irmão Que o órfão recebia o dízimo A viúva também A cada três anos Porque eles eram pessoas Nessa estado desamparada O governo não tinha Esses planos Que os governos tem hoje Então Deus fez ali um plano Programou um plano Para não ficar desamparado O órfão e a viúva Então eles tinham o amparo De receber o que? O dízimo dos judeus A cada três anos Uma parte tocava Para o órfão e para o estrangeiro Também estava passando Nessa cidade Naquela cidade Mas os levitas Eles recebiam o dízimo Por um motivo diferente E o motivo pelo qual Os levitas recebiam o dízimo Como nós vimos aqui Vamos ver Primeiro Porque os levitas Não tinham herança Entre os israelitas Está no versículo 23 E no verso 24 Desse mesmo capítulo Mas os levitas Administrarão o ministério Da tenda da congregação O templo E eles levarão Sobre si A sua iniquidade Pelas vossas gerações Estatuto perpétuo será No meio dos filhos de Israel Nenhuma herança Eles terão Porque os dízimos Dos filhos de Israel Que os filhos de Israel Oferecem ao Senhor Em oferta alçada Tenham dado por herança Aos levitas Porquanto eles disse No meio dos filhos de Israel Nenhuma herança tereis Pronto Primeiro motivo pelo qual Os levitas A tribo de Levi recebia dízimo Porque a tribo de Levi Dentro de toda a nação de Israel Antes a nação de Israel inteira Todo mundo Podia entrar na tenda Podia ajudar o serviço da tenda Agora não Agora Deus Quando Deus fez a lei Lá no Monte Sinai Deus estabeleceu Uma forma diferente Deus colocou agora A tribo de Levi Que vem ficar responsável Pelo serviço do templo A tribo de Levi Separa a casa de Arão Dali vai sair os sacerdotes E os sumos sacerdotes Que ministram lá dentro Do templo E lá dentro Lá dentro do santo lugar E lá dentro do santo dos santos Então os levitas Eles tinham Tanto eles exerciam O trabalho Da parte de fora Do templo Como a casa de Arão Que também era da tribo de Levi Exerciam o trabalho Dentro do santuário E dentro do santo dos santos Onde o sumo sacerdote Podia entrar uma vez por ano Então O texto está dizendo o que? Eles recebiam o dízimo Porque eles não tinham Porque eles não tinham herança Em Israel Quando Deus mandou Josué Repartir as terras de Israel Deus não deu pedaço de terra Para os levitas Apenas algumas beiradas Como a gente chama aqui Eles chamam de arrabaldes Algumas beiradas de terra Que sobrava Deus deu para eles Mas não era terra Como Deus tinha dado Para a tribo de Judá Para a tribo de Naftali Para a tribo de Asser Para a tribo de Zebulon Não era Terra assim Como Deus tinha dado Para as outras tribos Para a tribo dos levitas Apenas as beiradas da terra Para poder eles lá Poder levar O gadinho que eles ganhavam As ovelhas que eles ganhavam Para poder ir para lá Tipo um curralzinho Para eles colocarem elas lá Então eles não tinham herança Eles não plantavam Eles não colhiam O trabalho deles Todos os judeus Tinha Trabalhavam de manhã Ia plantar Ia fazer alguma coisa Um negócio de empreendimentos Levitas não Levitas eu me refiro Também aos sacerdotes Somos sacerdotes Eram todos da tribo de Levi Os levitas não Eles não trabalhavam em outra coisa Senão no serviço da casa de Deus Que tinha que Estar ali toda hora Fazendo sacrifício De manhã, de tarde e de noite Tinha que estar entrando no templo Várias vezes por dia Para queimar incenso Para acender Para fazer Fazer com que a lâmpada Dos candeeiros Continuasse acesa Enfim, era o trabalho deles Eles tinham que estar atentos àquilo Tá? Então por isso Eles eram dedicados Apenas àquilo E não receberam Terra Herança Então por isso O texto diz O primeiro motivo Pelo qual os levitas Recebiam o dízimo Porque eles não tinham herança Em Israel Então por isso Deus deu a eles O dízimo Já que eles não tinham Onde plantar Nem o que colher Deus deu a eles O dízimo Na nação de Israel Segundo motivo Pelo qual os levitas Recebiam o dízimo No verso 21 E o verso 31 Eis que Aos filhos de Levi Tenham dado todos os dízimos Em Israel Por herança Pelo seu ministério Que exercem O ministério Na tenda da congregação Presta atenção Eis que Aos filhos de Levi Tenham dado todos os dízimos Em Israel Por herança Pelo seu ministério Que exercem O ministério Na tenda da congregação Verso 31 E comereis em todo lugar Vós e a vossa casa Porque vossa recompensa É o vosso salário Pelo vosso ministério Na tenda da congregação Então o segundo motivo Pelo qual os levitas Recebiam o dízimo Primeiro Porque eles não tinham Terra em Israel Não tinham herança em Israel Segundo motivo Pelo qual os levitas Recebiam o dízimo Porque Era o salário A recompensa Que eles chamam de galardão Salário Recompensa A mesma coisa Pelo trabalho Que eles faziam No templo Na tenda do encontro Amém irmãos? Então já que Deus Não tinha dado herança Para eles plantarem Era para eles dedicar Só No trabalho do templo Então Deus Deu a eles o direito De eles receberem o dízimo Como galardão Recompensa Como salário Como pagamento Pelo trabalho Que eles faziam lá No templo Então era esse O motivo Pelo qual os levitas Recebiam O dízimo E o dízimo Amados Era o sustento Da família Dos levitas Tanto da casa de Arão Como dos sacerdotes Somos sacerdotes Como de toda a tribo de Levi Nós podemos ler isso No verso 18 Ao verso 13 Vamos lá Verso 8 ao 13 Aliás Verso 8 ao 13 E disse mais o Senhor Arão Eis que Eu te tenho dado A guarda das minhas ofertas Alçada Com todas as coisas santas Aos filhos de Israel Por causa da unção As tenho dado a ti E aos teus filhos Por estatuto perpétuo Isto terás Das coisas santíssimas Do fogo Nas suas ofertas Com todas as suas ofertas De manjário Com todas as suas expiações Do pecado Com todas as suas expiações Da culpa Que me restituírem Eles serão coisas santíssimas Para ti E para os teus filhos No lugar santíssimos O comerá Todo varão O comerá Santidade será para ti Era o sustento dele Você está vendo, né? Verso 11 Também isso será teu A oferta alçada Dos seus dons Com todas as ofertas Movidas Dos filhos de Israel A ti E a teus filhos E as tuas filhas Contigo As tenho dado Por estatuto perpétuo Tudo o que tiver limpo Na tua casa Comerá Você percebeu? Estou dando para ti Para os teus filhos Para as tuas filhas Tudo estiver limpo Ritualmente limpo Na tua casa Vai comer Porque era o sustento deles Verso 12 Todo o melhor do azeite Todo o melhor do mosto E do grão As primícias Que derem ao Senhor As tenho dado a ti Os primeiros frutos De tudo o que houver Na terra Que tu serem ao Senhor Serão teus Tudo o que tiver limpo Na tua casa Os comerá Então você está vendo? Era o sustento Da casa Deles Vamos para o verso 17 Até o verso 19 Mas O primogênito da vaca Ou o primogênito da ovelha Ou o primogênito da cabra Não resgatará Santos são O seu sangue Asparirá sobre o altar E a sua gordura Queimará em oferta Queimada De cheiro suave Ao Senhor E a carne dele Será tua Para eles comerem Lógico Assim como será Ter o peito Do movimento E o ombro direito Isso da carne Do animal Que eles tinham matado Todas as ofertas Alçadas das santidades Que os filhos de Israel Ofereceram ao Senhor Tenham dado a ti E aos teus filhos E às tuas filhas Contigo Por estatuto perpétuo Conserto perpétuo De sal Perante o Senhor É para ti E para a tua semente Contigo No verso 31 E comereis em todo lugar Vós e a vossa casa Amém Porque é o vosso salário Pelo vosso ministério Na tenda congregação Então Três motivos Pelos quais os levitas Recebiam o dízimo Você percebeu Primeiro motivo Porque eles não tinham herança Em Israel Não tinha terra para plantar Segundo motivo Porque Deus separou Aquela tribo Para cuidar Do trabalho do templo Era o salário deles Terceiro motivo Era o sustento De toda a sua casa E de toda a sua família Amém pessoal Então Resumindo aqui Compactando a mensagem Colocando ela bem miudinha Desse tamanho Seguinte Malaquias 3 Do 8 ao 10 Deus está cobrando o dízimo Sim Mas Deus está cobrando o dízimo Realmente está chamando de ladrão Que não dá o dízimo Mas Deus está cobrando Muito claramente No verso 9 Está cobrando o dízimo De uma nação E essa nação Que Deus está cobrando o dízimo É a nação De Israel Capítulo 1 Verso 1 E por que Deus está cobrando Esse dízimo Da nação de Israel Porque era lei Era estatuto Para a nação De Israel E por que era lei Estatuto Para a nação De Israel Porque quando Deus Tirou o povo Lá do Egito O povo caminhou Três meses No deserto Chegaram ao monte De Deus Deus mandou eles Mandou eles Ir para lá Chegando no monte Sinai Passaram dois anos Dois meses E vinte dias E nesse período De dois anos Dois meses E vinte dias Moisés recebeu De Deus A lei E passou a lei E os estatutos Para a nação De Israel Então naquele dia Naquele período Nasceu A religião judaica Que nós chamamos De o judaísmo E por que? Por conta das leis Que Deus havia Estabelecido Para eles cumprir Por obrigação Que incluído Em toda a lei Estava Além da guarda Do sábado E muitas outras leis A circuncisão Também estava A obrigação Do dízimo Por isso Quando eles não davam O dízimo Eles eram chamados De ladrões Por Deus Por isso Deus ameaçava De enviar O devorador Para devorar As suas As suas lavouras Hoje transformaram O devorador Em que? Em demônio Quando eu vejo Um gafanhoto Outro dia nós estávamos lá fora Tinha um gafanhoto Um verde Desse tamanho Eu digo Olha irmão O demônio devorador Vamos colocar ele dentro do vidro E mostrar para o povo Que nós encontramos Um demônio devorador Não era O devorador Irmão A lagarta A locusta O pulgão Eles eram insetos Que devoram a lavoura É? E como o povo de Israel Deixava de dar o dízimo Porque quando o povo de Israel Deixava de dar o dízimo Faltava a comida Dos levitas Eles passavam necessidade Aí tinham que abandonar O serviço do tempo Para poder ir trabalhar E assim a obra do tempo Ficava abandonada E Deus não queria isso Então quando a nação de Israel Deixava de dar o dízimo Logo O sustento da carne do Senhor Que era o sustento dos levitas O mantimento do azeite Que era tirado da oliveira O pão da proporção Que era tirado do trigo E o incenso Que era tirado da canela E de outras especiarias Que os judeus traziam No seu dízimo Então faltava tudo isso Então faltava E Deus dizia para o povo Que ia enviar os seus juízos O devorador E aí Deus enviava Aí o judeu estava plantando Colhendo E não estava dando o dízimo Aí Deus dizia Já que vocês não estão dando o dízimo Eu vou enviar o devorador Para a lavoura de vocês Aí Deus enviava A lagarta O locuste E o pulgão Que são insetos Que alguns comem a planta Outros eles ficam Na raiz No caule Da planta Eles sugam a força da planta E a planta seca O pulgão faz isso Então assim Então Sabe Era juízo de Deus Eram insetos Que Deus mandava Para comer a lavoura Dos judeus Que estavam sendo infiéis No dízimo Porque o dízimo era O grão da terra E já que ele não estava dando O grão da terra Então Deus enviava Esses insetos Para devorar Então pronto Se eles não vão trazer Para a casa do Senhor Também vocês não vão ter Também para vocês comer Vai ficar faltando também Para vocês E assim eles viviam Com muita dificuldade Mas quando eles davam o dízimo Com alegria Com amor Do jeito que Deus mandava Aí Deus mandava a chuva A bunda Ele diz Por vossa causa Repreender o devorador Abri as portas do céu E derramarei bênção sem medida Ou seja A chuva Que ia aguar a terra E a terra Deus nem ia jogar dinheiro do céu Você acha? Derramarei bênção sem medida Abri na janela do céu Deus vai mandar a chuva Regradinha Para poder o fruto crescer E produzir muito grão E assim eles terem muito recurso E além de dar o dízimo Ficar com muito grão Para poder vender Para poder ter dinheiro Comprar a casa Comprar o carro deles Para eles poderem viver Então essa Era a lei do dízimo Para a nação de Israel E o dízimo Como nós aprendemos Ele não era dinheiro Ele era Alimento E o judeu Ele tinha o direito De dois anos Com o dízimo Que ele tinha recolhido Do campo dele Para o lugar Onde Deus tinha ordenado Colocado a casa dele E lá ele comia Com a família dele Se não desse para levar O produto da terra Ele vendia Ele vendia Levava o dinheiro Ia com a família Lá comia na presença de Deus Para aprender a temer o Senhor Deus diz isso Era um ritual religioso Era um rito religioso Para eles poderem aprender A temer a Deus E mostrar obediência ao Senhor Então eles Dois anos faziam isso No terceiro ano O que eles faziam? Juntava todos os dízimos Colocava na porta da cidade Aí vinha o levita Vinha o órfão A viúva E o estrangeiro O órfão A viúva E o estrangeiro Recebiam Esse sustento Como um plano Um plano do governo de Deus Para aquela nação Para não desamparar o órfão E a viúva Que eram pessoas necessitadas Os levitas recebiam os dízimos Por motivos diferentes Porque não tinham herança em Israel Não podiam plantar Segundo Eles não podiam trabalhar em outra coisa Tinha que dedicar a vida inteira Trabalhando no templo Era o salário deles E terceiro Era o alimento A comida Da família deles Amém? Então se se obriga hoje Que o dízimo A dar o dízimo Tá? Se se obriga a dar o dízimo Então meu irmão Deveria pelo menos ensinar Da forma correta Sendo que claro De qualquer forma Que eles ensinarem A dar o dízimo Está errado Porque O dízimo Como eu disse Ele era um ritual religioso Para o judaísmo Então amados Como todos nós sabemos Que todos os preceitos Ritualísticos da lei Se cumpriram em Cristo Como está lá em Mateus 5 No verso 17 e 18 Jesus disse Eu não vim abrogar a lei Eu vim para Cumprir a lei E lá em Romanos 10 e 4 A Bíblia diz o que? Que a lei O fim da lei É Cristo Então o fim da lei É Cristo Porque ele diz Que eu não vim Para abrogar a lei Eu vim para cumprir a lei Então quando Jesus Morre na cruz do Calvário Todas as exigências ritualísticas da lei Se cumprem nele Ele cumpre a lei Ali Então as exigências ritualísticas da lei Logo São cumpridas em Cristo E não tem mais necessidade alguma De nós praticar elas Porque se nós praticar Os rituais religiosos da lei Nós vamos estar anulando O sacrifício de Cristo Você já parou para prestar atenção Que as igrejas não guardam o sábado? Que as igrejas não fazem a circuncisão? Elas cobram apenas o dízimo? Por quê? Porque ele sabe que guardar o sábado Não é obrigatório Faz parte da lei ritualística A lei cerimonial Porque ele sabe que A circuncisão Ele não faz circuncisão por quê? Porque ele sabe que a circuncisão Faz parte da lei cerimonial E então Por que eles cobram o dízimo E ameaçam as pessoas? Porque são lobos Os próprios devoradores Não são os demônios que eles dizem Os próprios devoradores São esses próprios pastores Que sugam das pessoas O máximo que eles podem sugar Com mentiras e ameaças E assim as pessoas vão dando Suas contribuições Mas sem cumprir As exigências da graça Em relação a dinheiro Porque as exigências da graça Em relação a dinheiro Amados Ela fala Que nós precisamos ajudar A obra de Deus Sim, mas com amor E com alegria Ele diz Deus Cada um contribua de acordo Proposto no seu coração Porque Deus ama Com alegria Logo o dízimo Foi abolido E nos contribuir É o remédio da criança Que está doente E por ameaça Ele se sente obrigado A dar o dízimo O trabalhar diabólico É tão grande Ao inferno Na mente dessas pessoas Que mesmo Que mesmo se ele tirar o dízimo Que mesmo se ele tirar o dízimo Para comprar o remédio Do filho dele Para o filho dele Não morrer da doença Ele vai se sentir culpado Porque pegou o dinheiro E não se sinta culpado Meu irmão Porque você não é obrigado A fazer nada Que você não sinta A alegria E o amor de fazer Amém? Que essa mensagem Possa esclarecer Para vocês esse assunto E possa tirar um fardo Pesado De cima de alguns de nós Amém pessoal? Porém Eu não quero Que essa mensagem Cause um efeito De Eu não quero Que essa mensagem Gere em você Um crente mesquinho Com a obra de Deus Eu quero Que essa mensagem Ela ensine a você Que o dízimo É obrigatório Mas que ensine a você A ter um coração Aberto Com alegria E com amor Para contribuir Na obra do Senhor Como você contribui Por ganância Porque prometeram Que as portas do céu Iam saber para você E nunca se abriu Essas portas do céu Prometeram Que o devorador Ia se embora Que devorador é esse Que nem devorador existe Que devorador não tem E prometeram um monte de coisa E você dava Por barganha Esperando dez vezes mais Dava com medo Nunca deu por alegria Agora irmão Você é livre Nós estamos na graça Você é livre Agora Faça de uma forma diferente Com alegria Com coração leve Com coração sincero Sem esperar Nada em troca Sem esperar Recompensa Sem esperar Multiplicação Mas fazer Simplesmente Por amor e alegria Amém pessoal Nós Cremos E sabemos Que Deus É o Deus Que provê Nossas necessidades Eu não tenho A menor dúvida Que o crente Que ajuda a obra Com amor E alegria Deus Deu Supre Suas necessidades E até Lhe recompensa Por isso Mas Nós não podemos Jamais Contribuir Nessa mente Porque se nós For contribuir Na mente Não vou dar Porque Deus Vai me recompensar Se for nessa mente Você já não está Fazendo mais Por alegria E por amor Então é por isso Que eu evito Sempre de falar isso Estou falando agora Porque se faz necessário Por conta da pregação Que quando nós Damos com amor E alegria Eu tenho visto isso Na vida de pessoas Não faz por obrigação Que o medevorador Faz com amor e alegria Eu vejo Deus Recompensar eles Eu vejo Deus Trazer mais recursos Para a mão deles Não teologia da prosperidade Mas porque Deus Sabe que ele não é avarento Deus sabe que ele está Ajudando o ofa A viúva Está ajudando a obra Missionária Está ajudando a obra de Deus A continuar propagando O santo evangelho do reino E tenho visto Deus Fazer isso Agora Se nós for fazer nessa mente Não vou dar Porque Deus vai me retribuir Aí meu irmão Você já caiu da graça Você já perdeu Se Deus iria lhe dar Alguma coisa Você já perdeu Está bom Então continuemos Do mesmo jeito Fazendo como temos feito Com amor E com alegria Amém pessoal E oremos Para que nossos amados irmãos Que estão presos Coitados A essa doutrina Tão clara Tão simples De compreender Eu procurei pregar hoje Da forma mais simples E mais clara possível Para não ficar Nenhuma dificuldade Para ninguém entender Então espero realmente Amados Que haja libertação Nessa área Na vida do povo Que saia de cima do povo O julgo Em nome de Jesus Que saia de cima do povo Que saia de cima do povo Que saia de cima do povo